Tiago citou o assunto, a Câmara aprova novas mudanças nas eleições em Brasília. O assunto completo agora com Fernando Martins. O plenário da Câmara dos Deputados rejeitou ontem o Distritão, que integrava a PEC, Proposta de Emenda à Constituição, que promove uma mini-reforma eleitoral. No entanto, em um acordo, foi aprovada a volta das coligações partidárias nas eleições proporcionais, ou seja, para deputados federais, estaduais e vereadores. A votação da PEC veio como surpresa, pois o cronograma prevê a entrada na pauta somente hoje, quinta-feira. A aprovação se deu em primeiro turno. Por se tratar de uma mudança na Constituição, é preciso que a proposta seja aprovada em dois turnos, na Câmara e no Senado, para vigorar. E para valer já nas eleições do ano que vem, a PEC precisa ser promulgada até outubro próximo. O texto base da PEC foi aprovado por 339 votos a 123. O Distritão foi rejeitado, tendo apenas 35 votos favoráveis e 423 contrários. A volta das coligações foi aprovada por 333 votos contra 149. Se fosse aprovado, o Distritão elegeria apenas os candidatos mais votados, sem a proporção das legendas. Isso favoreceria as figuras e não os partidos. O deputado Carlos Zaratini, do PT Paulista, disse que a pauta é voltada para pensar no futuro do próprio mandato. Querer votar com tanta vontade essa proposta do Distritão só tem o objetivo, a manutenção do próprio mandato, querer implantar um sistema eleitoral no Brasil que é restrito, que é exclusivista, que é mais caro, que impede a renovação política. Então o que está em discussão aqui não é o futuro da casa, é o futuro do mandato de alguns deputados. Por outro lado, Bibo Nunes, do PSL Gaúcho, defendeu a medida dizendo que o Distritão proporcionaria menos gastos nas campanhas. Já a retomada das coligações favorece os partidos nanicos, que se colocam à disposição para negociar apoios. Adriana Ventura, do Novo Paulista, também se posicionou de modo contrário ao retorno das coligações. Caros colegas, eu subo novamente essa tribuna para pedir a todos que votemos contra o Distritão, que votemos contra o retorno das coligações, porque o que a gente está fazendo aqui, de uma maneira, no meu ver, vergonhosa, é legislando em causa própria. Isso não é elegante, isso não é bonito e isso é um desvio da nossa função. A gente devia legislar agora pelo povo brasileiro. Já Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro, disse que o retorno das coligações tem caráter de redução de danos. A proposta da volta da coligação, por mais que alguns setores sejam contrários, é uma mediação importante para superar a proposta de muito retrocesso, de muito atraso, que é o Distritão. Então, que a coligação seja um instrumento de redução de danos, de debate, mas de acordo, para que a gente possa fortalecer a democracia e debater também com o Senado. Hoje, o país conta com 33 partidos devidamente registrados no TSE.